Não é a idade, é a eternidade Não é a idade, é a eternidade Me recebe o dom Me recebe o dom O dom Quem recebe o dom de tocar Tocar na alma do povo Sabe que o velho existe Pra ser a raiz do povo Quem recebe o dom de tocar Tocar na alma do povo Sabe que o velho existe Pra ser a raiz do povo Sete notas combinadas Sete acordes diferentes São capazes de ir à rua Alegria, consciência, muita gente Daí vem a obrigação de se antenar Meu amor está vivo Navegando na corrente Do inferno ao paraíso Navegando na corrente Do inferno ao paraíso Dentro do barco tem que saber remar Em tempos de mar pra vio Dentro do barco tem que saber remar Em tempos de mar pra vio Quanto mais o tempo passa Definindo a trajetória Construindo na memória A história de uma raça Quanto mais o tempo passa Me sinto pedra Que não lasca Que não lasca Nos caminhos dessa estrada De vitrine e madrugada Quanto mais o tempo passa Me sinto pedra Que não lasca Quem recebe o dom de tocar Tocar na alma do povo Sabe que o velho existe Pra ser a raiz do povo Podem me prender Podem me bater E pode até deixar-me sem comer E eu não mudo de opinião Se quer Tijão do Vale Elize Jackson do Bandeiro Pedro Raimundo Luiz Gonzaga Peixeirinho Peixeirinho Chubinha de Barroso Noel Rosa e Lutrissívio Bedeu Branca de Neve Bola Sete e Gacuvelho Tim Maia Raul Seixas Casuza, Renatuz Vila Lobos, Carlos Gomes Chiquinho e Nazaré Nelson Gonçalves, Sataú Adonirã e Chico Alves Vila Martini, Vinícius, Candeia, Duga e Cartola Simunal Clementina, Muleira Nogueira Mestre Peruzzi, 500 anos de Brasil Antiga Itariano